Quando a chamada é de Deus Não há quem possa impedir Mesmo que o inimigo diga que não Deus é fiel e você vai prosseguir Muitos vão se levantar E até lhe humilhar Mas não desanime Porque contigo Deus está Na tua vida a chamada é de Deus E você não pode duvidar Foi Jesus que te escolheu Deixa Ele te usar As lágrimas que você tem derramado É mais um som que vou te dar Quero te usar como a tocha de fogo Em cima do meu altar E muitos milagres Pelas suas mãos vou operar E muitos milagres Pelas suas mãos vou operar E muitos milagres